Já! Você vai voar? Vem a gravação, amor! Olha aqui! Gente, não pausa! Olha o que vocês fizeram! Tipo, a gravação ficou horrorosa e olha o que vocês fizeram! A gravação ficou ruim? Não, ficou ótima, né? Eu vou fazer um pouco isso na minha mão! A minha mão! Cheguei, cheguei, cheguei! Eu também não fiz! Calma, é uma das outras coisas! Não fica só na arma! Calma, você vai voer muito! Eu tô enchendo azul! Vocês não podem fugir um do outro, que daí não tem gravação! Não! 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 É ovo de verdade! Não! Meu Deus! É a mamãe no caso, né? Não! É! Não! Não! Eu também quero queira, né? Legenda por Sônia Ruberti